A morte é primavera, vida e morte, água e neve, sul e norte. Na partida não chovia, mas sim a neve caía. Não somos folha de árvore, somos flor que renasce. Quando entre mundos os espíritos trafegam, acenda a lanterna, pois lá do eterno vem companhia fraterna, visita dos que já se foram aos que por eles amor carregam. Deixe a água salgada no mar, vista-se de neve, permita ao ar a tristeza levar, e celebre a vida e a partida com leve atmosfera. Porque a morte não é outono, e sim primavera. Cristalino Com temor, tremes os joelhos. Passa por tua cabeça tudo o que transgrediste. Palavras que profanaste. Encontrarás mais pecado ou salvação? Se deixaste o vermelho dominar, se aquilo do outro não deixaste de cobiçar, pede perdão sincero antes da hora chegar. Todo arrependimento ele pode desculpar, de alma nua e genuíno coração. Se cristalino, joga-te nos braços dele, renuncia à tentação. Para o céu, sua alma irá acender. De braços abertos, São Pedro te irá receber. Tu, por fim, has de dançar e cantar, cercado daqueles que só amor tem para dar. No céu, lágrimas não vão cair, mas algo agridoce has de sentir. Quando aqueles que perdeste, por fim reencontrar, e em seus braços descobrir teu lar. O Bain das Caveiras Hoje é dia de celebrar. Caveiras aqui, caveiras para lá. Os mortos conosco vieram dançar. Amarelo, amarelo, ali e cá, a flor de muerto, para as almas guiar. El pan, caveiritas e pastelhas não podem faltar. Apreciamos a vida que temos, lembramos daqueles que se foram, e bailamos, 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 cercando daqueles que amamos. Colocamos só a foto no altar, para o reino dos vivos você voltar. Prometemos nunca esquecer, todas as gerações, sua história irão conhecer. Não temos medo, aprendemos desde cedo, que a morte é apenas outro jeito, da vida continuar. E embora de saudade não os corações se enchem, hoje a única água salgada a ser derramada é a do mar, porque todos que morreram por um dia conosco podem se lembrar. Adeus a alguém importante Já é outono de novo, um ano sem você. Tribos de todos os lados formam aglomerados. Vestimos-nos uma última vez, como esses ornamentos lhe caem bem nesse tronco de coarupi em sua altivez. Imitando o mat do nin, tentamos te reviver. Choramos e cantamos, sabemos que isso não irá acontecer. Rezes e cânticos são entoados. Pela lua cheia somos iluminados. Cores, dança, felicidade. Talvez não sejam típicos de ritual de passagem, mas para nós não há nada mais lindo do que ver só uma partida. Iluminados pelos raios de sol, Urucum contra Genipapo lutam em ritual sagrado. Os ornamentos que seu tronco enfeitam a nós são retornados e ao fim de tudo, deixam-lhe partir, enquanto seu tronco rio abaixo começa a ir. Fim do rito, fim do luto. Psicostasia Construções impulsíveis guardam restos mortais. Vestígios de um tempo antigo em que deuses eram parte animais. Grão de areia que contam sobre tradições ancestrais. Quando do corpo a uma cia, o livro dos mortos era essencial. Feitiços antigos para emergir na luz antes do julgamento final. Parece ter sido escrito para a poesia, o papel de Osiris, a psicostasia. No julgamento do que acender cobiça, está de um lado da balança da justiça. Pena que plena participa da audiência, julga a beleza da alma pelo peso do coração. Aquele que, igual ao menos, que a pena pesar, ao seu corpo poderá retornar. E de todos os prazeres desfrutar, no reino de Osiris, seu eterno lar. Uma olhada ancestral. Desde que nasci, já me vi ainda. Isso não sou única. Desde que nascemos, da morte nos cercamos. Eternamente paradoxal, rompimento e continuação, momento transital. Só peço que tenha uma morte boa, que me vá ansiando o meu tempo, para que na vida dos outros continue a intervir. A ordem natural das coisas possa garantir. E quando meus olhos descansar, que as mulheres com seus gestos delicados, venham me tranquilizar. Desse último rito, hei de participar, para assim me purificar. Por fim, vou rumo ao meu último lar, a terra. Morada dos que foram, para o lado de lá. O eterno pode morrer? Sou feita de partículas. Existiam e continuarão. Cada corpúsculo do meu corpo, vagando no vácuo do cosmos, viu o universo mudar de tom. Do violeta ao amarelo, ao laranja, ao vermelho. E, por fim, ao transparente. Uma aquarela pelo tempo, sinfonia de coloração. Cada corpúsculo do meu corpo, verá o clarão que cega, seguido do sombrio sereno, quando o nosso sol deixar de ser tão pequeno. e continuará aqui, correndo pelo cosmos contigo. Se sou feita de partículas eternas, também não sou. E continuará aqui, vou mostrar o sombrio. Tchau, tchau.